Manaus, a 1, na tarde desta quinta-feira, 21, um homem foi preso por policiais da Secretaria Executiva de Junta de Operações, Ceop, na rua Antenor Cavalcante, localizado no bairro Zumbi I, zona leste da capital, após denúncia anônima. Segundo informações, na casa onde Esmeraldo Freita Lobato Filho, de 43 anos, foi encontrado, havia comercialização de tráfico de entorpecentes. Segundo o secretário-executivo Adjunto de Operações, Tenente-Coronel da Polícia Militar, Flinger Paiva, o homem foi apreendido em frente à residência jogando uma arma e tentando fugir dos policiais. Após recebermos a queixa, nossa equipe se deslocou até o local informado e encontrou Esmeraldo, conhecido como Marcelo, em frente à residência tentando se desfazer da arma de calibre 38, com quatro munições intactas, pontuou o secretário da Ceaub. Esmeraldo tentou fugir, mas não obteve sucesso e logo foi rendido pelos policiais da Ceaub. O homem usava a casa para vender pipas, que serviam de fachada para o comércio de entorpecentes na região. Ele informou que utilizava o revólver para se defender de ataques de facções rivais, o homem foi encaminhado para o 25º Distrito Integrado de Polícia, 25º DIP, para a realização dos procedimentos.